Olá, sou o Luiz Evangelista da NMOP Flores, florista há mais de 20 anos, estamos localizados no bairro do Ipiranga. Hoje vou ensinar como fazer um arranjo de frente única para presente ou evento corporativo. Irei utilizar os seguintes materiais, celofane, espuma floral, caixa de MDF, folhagens, pitosporium, haste do papiro chinês, moreia, rúscos, fórmula desfiada, paulistinha, rosas e um tubo de ensaio com água. Vamos lá. Pego o celofane transparente. Detalhe, como a caixa é um pouco alta, eu coloquei um papel para dar altura aqui. Coloco o celofane. A minha espuma floral já está devidamente preparada. Mas como você pode cortar o celofane ou simplesmente dobrá-lo, encaixar, não vai. Use a ponta da tesoura. Se estiver sobrando muito, pode encorrer. O que não pode acontecer é você deixar cortar muito e a hora de umedecer a espuma, molhar a caixa. Isso não pode ocorrer. Então, é importante que deixe o plástico, o celofane floral acima para não acontecer isso. Feito isso. Agora eu venho com o pitosporo. Sempre fazendo o corte diagonal. O bom de utilizar esta folhagem é que você consegue aproveitar praticamente o galho inteiro. Algumas folhagens você usa somente grotinha e descarta o resto. Essa não. Você consegue aproveitar bastante. Em alguns lugares é difícil encontrar esta folhagem, mas não se prendam a isso. Pode utilizar a puia, a polistinha, a cheflera, a folhagem que você conseguir. Desde que deixe uma cobertura de base bem cheia, bem equilibrada. Procurem deixar na mesma altura. É muito importante trabalhar com folhagens que tem uma durabilidade compatível uma com a outra. Todas as folhagens que eu escolhi para esse arranjo, tem durabilidade semelhante. Então, vamos mostrar o que você está fazendo aqui uma olhagem que você consegue aproveita a essa folhagem. Mas vamos ativar muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando forem fazer cobertura de gás, tenham muito cuidado na preparação, algumas pessoas que descuidam em fazer uma cobertura bem feita, fica parecendo a espuma, não deixe isso acontecer, confira muito bem se está devidamente coberta, veja só como ficou a cobertura, agora vou utilizar o papel chinês, é fácil de dobrar, eu gosto muito de explorar o movimento de folhagens, deixar o arranjo com bastante verde, dá um efeito visual muito bacana quando você consegue explorar as folhagens criando movimento que fique em harmonia, nesse arranjo temos 5 tipos de folhagem, então vou explorar cada um devidamente, cada um mostrando a sua beleza. com o vinho você consegue fazer esse movimento, se não consegue o papiros, use o vinho, junto também dá para fazer o trabalho, eu criei vários movimentos em alturas diferentes, agora vou adicionar os roscos, como é um arranjo frente única, nessa proposta, eu tenho que deixar, ou melhor, vou deixar a frente livre para explorar somente a concentração de rosas nesse trabalho aqui. então vou fazer uma concentração de rosas nas duas laterais, criando um movimento com os rosas, como eu falei anteriormente, explorando cada folhagem sem nenhuma, não havendo competição entre elas, criando esse efeito bacana. agora eu vou entrar com a moreia, agora eu vou entrar com a moreia, veja só, segurei a moreia aqui, venho e amarro na arte do papiro. se não quiser usar o fórmido desfiado, use um barbante, não se prendam, com a mais uma alfógena, eu vou passar mais um alfógeno aqui, reforçar mais um alfógeno aqui. Aqui soltar você corta porque eu quero ela somente fazendo esse movimento. Vou reforçar mais um pouco, deixando uma linha mais baixa. Eu vou precisar dela para adicionar o meu tubo de ensaio. Mais uma. Veja como está ficando a minha cobertura de base. Cobertura bem feita, entrego o recurso das folhas de combustos, criando esse movimento com a moreia. Vou dar mais uma reforçada aqui. Veja só, peguei a moreia, seguro aqui o contraste do papilus. É amado. Ou podem utilizar o arame verde fininho, também fica legal. Eu gosto de usar a folhagem para se fudir contra outra folhagem. Então podem usar o arame verdinho, fica legal. O que eu não gosto muito é de usar um determinado fitilho que sobressaia muito nessa textura. Então eu procuro usar algo verde. Muito bem, fiz todo o trabalho de folhagens. Agora eu vou adicionar meu tubo de ensaio aqui. Mais uma vez vou usar o tubo de ensaio. A posição do tubo de ensaio fica a gosto de cada um. Ou podem deixar ele inclinado, para frente ou para direita. Isso não importa, não se prenda na posição dele. O importante é que ele tem que ficar bem firme. Aqui, uma vez colocado o tubo de ensaio, você tem que cobrir o restante que está mostrando a minha espuma fora, então pego mais um minutinho de fitosfora e fecho. Não deixe a espuma aparente. Veja só. Preparo de folhagens. Agora eu vou trabalhar com as rosas. Vou usá-las em espiral. Algumas pessoas têm dificuldade na hora de juntar as rosas assim. Então, uma vez feito esse trabalho com as rosas, para não correr o risco de desmanchar esse formato, você pode já amarrar, corta e reserva. Então, o que eu fiz aqui com as palmechinhas. Eu fiz o mesmo trabalho com a rosa, usando em forma espiral. Eu deixei, amarrie com, prendi com fita... Como é, vamos, gente? Deu um branco aqui, amarrie com durex, mas poderia ser com fólio também ou fitilho. Pego cinco unidades, coloco uma sobre a outra e vou girando, criando esse movimento aqui. Aqui eu vou usar o fólio. Olha só, não ficou uma colada na outra. Deu um espaço, não dá uma fração. Agora eu pego o meu pulque que já havia preparado. Venho aqui, fazendo o mesmo movimento com as folhagens. Não deixando muito alto, eu quero que ambas estejam em evidência. Deixando uma cobertura de base bem reforçada. Mais uma vez eu vou usar o fólio. Corto na diagonal. E adiciono no meu pulo de ensaio. Veja o salvo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da proposta. Se inscreva no nosso canal. Deixe seus comentários e dúvidas. Queremos responder a todos. Muito obrigado, meus evangelistas e equipe. Tchau. Tchau.